Tem gente que o diabo olha pra ele e diz aquilo ali e acabou Porque já foi cheio da glória e agora não é mais Aquele ali e acabou Porque já foi cheio da glória e hoje não é mais Se encheu de pecado Porque a única coisa que afasta a glória é a presença de Deus na vida de alguém A única coisa que torna alguém e acabou na presença do Senhor É o pecado Ou a presença de Deus te afastará do pecado Ou o pecado te afastará da presença de Deus Sabe por que que a tua vida tá gelada? É porque agora o pecado tá entrando Sabe por que que a tua vida está morna? É porque agora o pecado tá entrando Sabe por que que você não é mais aquele crente Que tinha um amor pelas coisas de Deus? Porque teu primeiro amor está se esfriando E uma das coisas que Deus tinha contra uma das igrejas da Ásia Tenho eu contra ti Que deixastes o primeiro amor Quem sabe alguém já falou que tu não é mais aquele crente Às vezes tu fica até bravo Brava E diz Nossa, tão dizendo que eu tô gelado Tão dizendo que eu não sou mais fervoroso Fervorosa É porque a presença saiu e tu não percebeu Desperta tu que dormes E Cristo te esclarecerá Uai, seu app de vídeos curtos